Olá pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Tui e eu sou o Marcelo. Estamos de volta, gente, com The Query no canal. Episódio passado foi o episódio da Abby, né? Que ela perdeu a cabeça. Ela ficou loucona, gente, ela perdeu a cabeça. Até perdeu a cabeça, coitada. Ela perdeu a textura no braço, ficou low poly, e a cabeça. Ai, gente, se você já puder deixar o like nesse vídeo, vai ajudar bastante, vai ajudar na avaliação também. Estamos com sentimentos misturados em relação a esse jogo. Mix. Mas, no geral, ainda tá positivo, certo? Sim, tá positivo. A gente vai falar mais sobre isso no final, tá? Quero que me surpreenda ainda mais, hein, The Query. I need a mãozinha. Ei, tu é? Tu é? Ele é? Why? Casa da piscina. Ah, tá certo. É depois da morte da Abby. O que eles fizeram com a cabeça da Abby? Ah, é decorar o local, né? Que nojo, gente. Eles estão lamentando a morte da amiga, que eles não fizeram nada pra salvar. É. Por que eu seria cínico? Porque é típico dele, né? A cara dele faz estranho. Para se concentrar, a gente pode sair daqui vivos, juntos, ok? É, mas nem todo mundo. Gila do céu. Para, gente. Que horror. Mas eles mataram o Nick? Por que o Nick não matou eles, entendeu? O que aconteceu com o Nick? Afinal de contas. Fugiu. Ah, só fugiu. Não quis matar eles. Não. Ah, merda. Inconveniente. Porra, cadê o Chris Hackett? Quem é? Não vou falar. Vai embora. Preciso de ajuda. Por favor. É a Laura. Tá posto com ela. Laura. Meu nome é Laura Kearney. E daí? E daí? Deixa eu entrar, aqui fora é perigoso. Você que cantou. É uma mulher doida, armada, matando pessoas. Não tô matando pessoas. Não fode. Você é Laura Kearney? Você é Laura Kearney? Sim. Você devia estar com a gente, ajudando na enfermaria, não é isso? Você nunca deu as caras. Você e o cara... Como é que era o nome dele? Max. É, Max. É, 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 é... O senhor Hackett disse que vocês decidiram não vir de última hora. Jesus, amor. Acho que a gente devia escutar o que ela tá falando. Aqui dentro. Sim. Vamos, né, gente? Claro. Desconfiado. Eu preciso voltar a controlar o personagem. É os Whindigos. Que imita, né? Tá bom. Olha que louco! Ai, maravilhosa. Laura Kearney joins the party. Gente, quem tá morto sempre aparece, não é verdade? Ah, inclusive falando de morto. Olha quem vai aparecer, ó. Qual é? Ela tá entediadíssima, né? Aqui estamos outra vez. Só você e eu. A gente não tem tarô agora, né? Tem. Tem. Temos? Tem. Você pegou uma carta. Peguei não, amor. A da sentada no trono, no trono, ela tá muito entediada a cara dela. Justiça. Vai estar falando do rei. Não é exatamente assim em alguns casos, mas causa e efeito. Ações e consequências. Há um equilíbrio em tudo e todos nós agimos para que a balança não pese para nenhum dos... Latos. Latos. Muito bem, diga-me. Você quer examinar mais um de vários futuros possíveis? Queremos. Eu gostaria por gentileza. Vamos lá. A cara dela, gente. Eu amo a cara dessa mulher, gente. Devochada. É a Laura atirando em alguém. No Ryan. Não atirem com a Laura. Pode ir, então. Vai logo. Lembre-se, um a menos. Isso não é divertido. Vai se ferrar. Para de esfregar na minha cara. Não é outro. E o Nick? O Nick morreu também. Um a menos? Nossa, gente. Ai, tô me sentindo mal agora. Eu matei a... Capítulo 7. E aí? Por que você não vem? Onde esteve nos últimos dois meses? Nós viemos. Uma noite antes. Isso foi o problema. E esse foi o problema. Gente, fecha a porta e conversa dentro, meu Deus. Que dificuldade tem, né? Fecha a porta. Vai explicar agora o que está acontecendo o jogo. Vai explicar, Júlio, para dar uma... Doido! Ela com essa roupinha? Não, amor. Ela só faz o simbolizado. Tipo, ah, personagem. Não, deve mostrar o passado. Agora. Deve mostrar o passado. Vambora. É o passado. Ah lá, é o passado. 25 de junho. É o que aconteceu depois que ela foi raptada. Caramba. O cara, né? O Max. Eu acho que é. Nossa, a galera estava muito bugada. Já veio na gravação. Estava muito bugada. Vou chamar. É, chama. Nossa, ele está vivo ainda. Nossa, tadinho. Estão muito cagados, velho. Então. Ele transformou, né? Ele transformou, né? Ele vira pele. Nossa, que horror. Ele transformou. Esse é o policial, né? Eu imagino. Nossa, eles só são xingados o tempo todo, né? Ah, e a Laura ainda. Que dó. Interrogatório. O que é isso, gente? Mals prato das crianças e adolescentes. É, isso mesmo. Joco, eu achei ele mó gato, não é? Puts. O que você fez com o Max? Cala a boca. Nossa, gente. Não. Cala a boca. Isso é o interrogatório. Eu pergunto, você responde. É ele que mandou a gente não vir pra lá, né? Eu vou ser obediente. Eu ia ser irritada. Laura Kearney. Com quem está no viajamento? Que tipo de relacionamento vocês têm? Max Brinley é meu namorado. Iam pra onde ontem? Pro acampamento de verão Hackett's Quarry. Você já sabe disso. Cadê o Max? Não. Eu pergunto, você responde. É desse jeito que funciona. Eu ia ficar irritada. Não, gente. A raiva não resolve nada. Ah, resolve muita coisa. O que quer saber? Ah. Bom. Ah. Por que iam pra Hackett's Quarry? Uai, sou monitor. Max e eu somos monitores. Não enfrenta. Os monitores só chegam hoje. Eu já falei. A gente saiu pra chegar mais cedo. A gente achou que podia ver o acampamento. Por que não foram pro hotel como eu mandei? Porque o acampamento era muito mais perto e a gente não tinha dinheiro. Tadinha, cara, que dó dela. Nossa, velho. É o xerife. Eu ia muito aborrecida. Ai, amor. Não. Tá bom, xerife. Hackett. Uma boa menina faz... Peraí. Ah, sim. Chris Hackett? Não muda de assunto. São os irmãos Hackett? Que porra tá acontecendo aqui, cara? Não faz ideia do que acontece aqui. Me explica, então. Não faz a mínima ideia. Acabou de se meter em uma merda cósmica enorme capaz de te matar se continuar em frente, senhorita. E a sua única opção é calar a porra da boca e fazer o que eu mandar. Estão desentendidos? A cara dela é tipo, moço, eu sou só uma monitora, tipo assim. Ah, irritação é uma boa, mas suplica também é bem bom. É, suplica, né? Ou irritação. Por favor, por que você... Não para de tentar me intimidar e diz logo o que merda tá acontecendo. O... Não. O Max tá vivo? Mais ou menos. Eu acho que eu tô ficando louca! Ela é asmática, né? A boquinha dele, velho. O quê? Não vou atacar, não. Você que sabe. Não vou, não. A luz toda bugada. Ele vai me soltar. Ele me prendeu, né? Vai soltar assim. Iiii! Oh! Ele é o Max? Por que? Vai! Vai! Porra! Não preocupada. Max! Você tá bem? É. Ah, tirou parte do corpo dele então Não Eles se transformam E voltam A transformação não é permanente Volto com o dia E agora que você voltou Eu tô peladão e tem sangue Coisas Lobisomem não se transforma e volta Que porra aconteceu Decepcionada Ele queria que eu confessasse Nossa, eu vou desconfiar Não vou falar decepcionada É É É Nossa O que ele usou pra fazer você falar? Um alicate, uma faca? Um perfurador? Não Ele não me torturou Quem esse cara pensa que é? O xerife de Northkill, aparentemente Northkill? É Max Que foi? Gente Ixi Chris Hackett Se veste O que ele te deu? Eu não vou ser um convidado de honra da Paris Fashion Week Se você quer saber Eu falei que podiam conversar? Ai, que homem chato Meu Deus Sarcáxica, por favor É, mas eu vou, por favor Eu não sabia que precisava da sua permissão, detetive linguiçinha É um país livre, policial Cabeça De aveia Merda A cara dele, véi Xerife linguiçinha Eu acho que é isso Beleza Mãos na grade É, o namorado dela é um lobisomem Mas ele pode se transformar de volta, eu imagino Entendi Faz sentido Não é? Faz sentido Ah, boquinho Gente, essa boquinha dele não tá aguentando Sua vez Vamos Eu não vou sair, vamos falar aqui Anda Ei, ei Me solta, porra Vamos Eu sou um cachorrinho É Isso Bom garoto É muito cachorrinho Preocupado, eu ia preocupado Não vai resolver muita coisa, não Calem a boca, vocês dois Eu disse, calem a boca Só vai, moça Não vai resolver, não Ei Você não pode tratar a gente assim Tá machucando ele Tipo, que desnecessário, sabe Nossa, uma situação toda desnecessária Total Tá legal Tá legal Pensa, Laura, pensa Tem que ter alguma coisa útil por aqui Sempre tem Legal Opa, muita coisa, ó Opa Pega Ai, peguei Que susto O mundo Traumatizado Demais Qual que você não conseguiu pegar Enquanto todos em Northkill dormiam em paz A bruxa na floresta chorava mais e mais Corpos estavam a definhar Os lobos vagavam por todo lugar E o xerife ainda assolava como os animais Assustador Assustador Aqui Peraí aqui O que é isso? Um tijolo Alavanca Calma, amor A gente tinha fumaça nesse jogo Tá muito pegada Olha Gente, que que Alavanca, é? Uma colher Que conveniente Esqueceram ali É, do antigo prisioneiro É A bruxa deixou A bruxa Presentinho da cutia Ah, isso Tem o que aí? Pá Nenhum pã teve Uma carta de tarô? Não, já peguei a carta de tarô daqui Outra carta de tarô? Não, não vai ter outra carta de tarô Isso, deixou onde que tava Perfeita Entendi o porquê Da ter tirado aqui o buraco Não, não saquei também Ele foi rápido, né? Cuidado, cara Eu me machuco fácil Corta essa Assim que a gente sair daqui Você já era seu filho da puta Claro Assim que sair Nossa Ou seja, nunca, né, gente? Agressiva Agressiva Mas que porra isso quer dizer? É, claro que ele não ia falar nada, né? Sorriso em cênico Que porra isso quer dizer, hein, seu cuzão? Ei, você não pode deixar a gente aqui Ei Mas vai deixar Volta aqui Mas já tivemos um spoiler, né? Ela foge Ah, é isso É o passado, né? Ela tá contando a história É Cacete da zorra Cacete da zorra Amei esse xingamento Vou perguntar aí Como foi Aham Como foi lá dentro? Por acaso, você abriu o bico? Não tenho bico pra abrir Uh Ah, mas eu sei que Com certeza você tem o que contar É, pode até ser, mas Acho que ele não quer saber Da vez em que colei do Mike Washington Na oitava série Não A carinha dela Nossa, a entonação que a atriz leu Foi completamente errada, gente Mas beleza Só fiz um monte de perguntas esquisitas Bem específicas Tipo, pra onde a gente ia Mesma coisa Como que eu tava Me sentindo hoje de manhã E Sei lá Não importava o que eu dissesse Ele nunca ficava satisfeito Ele perguntou como você se sentia É Porque ele não te perguntou? Não Ah Que rude É porque ele se transforma Ela não Ele tá contaminado, né No caso Isso Eu tô aqui pensando Cara, eu matei a Abby Muito de bobeira Até agora Eu tô pensando Até agora Você chegou a ver o nome no distintivo? Quer dizer que não é mesmo Detetive e linguicinha? É Hackett Xerife Hackett Será que ele é parente Do Chris Hackett? Ai meu Deus Tipo, o Chris Hackett? É Quem é o Chris Hackett? Ué O meu filho Líder do acampamento Senhor Hackett De Hackett's Quarry Lembra? De Hackett's Quarry Ah, cara A noite passada Apareceu uma eternidade Mas que porra tá acontecendo? Sei lá Foi armação? Talvez seja Um esquema Doido De sequestro De monitores Isso Quer dizer Quê? Quê? É, saudado de sentido, né gente Ele não parece ser um sequestrador É, eu acho que o xerife Hackett Não tá parecendo um Não tá Ótima reflexão Talvez Talvez Não é pra sempre Frustrada Se anima É, você que sabe Sinceramente Bosta ou cocô? Não pra sempre, Max Ele não pode Prender a gente Ele não parecia Se importar com isso Será que dá Pra você ter Um pensamento positivo Por favor Por que não Não é melhor Aceitar logo? Não Não, nem vem Pensa no resto Do verão, Max Na faculdade Olha Eu sonho Em ser veterinária Desde que eu tinha Cinco anos de idade Eu não vou deixar Esse filho da putinha Me impedir A gente vai sair daqui Eu vou virar veterinária E você Vai Que filme? Ele não sabe, né? Ele foi reprovado Ah, é porque ele foi reprovado É verdade É Do que você tá falando? A carta de rejeição Da faculdade Eu vi na sua mala Não Tava mexendo Nas minhas coisas? Não Eu não acredito Que não me contou Eu Fiquei com vergonha Mas As suas notas Eram boas E a sua redação Tava ótima É, mas acho que Não foi o suficiente Porra A gente tava fazendo planos Max Que merda é essa? Ah, cara O que quer que eu diga? Uma DR no meio do caos, né, gente? Não Não vou ser sarcástica, não Desculpa, Max Isso Eu iria Não Não, não, não Vale Olha É Pelo menos Não foi a pior coisa Desse verão Jura, Galton Você não viu nada Foi mal Dano Não viu nada ainda Não devia ter guardado o segredo Aí, olha Todo mundo se resolve Sabe que pode falar comigo Sobre qualquer coisa, né? Isso Olha que bonitinho É É, eu sei Vai, ó Tá, agora Vamos se concentrar em sair desse lugar Ótimo Tô dentro A gente tem que rever tudo desde o começo Tipo quando saímos de casa? Tipo quando a gente encontrar o policial Então depois que vimos Seja lá o que for É É Verdade Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas O cara ficou super estranho quando a gente disse que quase batemos no animal, lembra? É como se ele já soubesse, sei lá É É Aqui não foi bem suspeito E se ele nem for um policial? Olha, ele é sujo, mas Acho que é policial mesmo Tamo numa delegacia, né? É, eu sei, mas não tem Mais ninguém por aqui É, isso é preocupante E ainda tem o lance Hackett e Hackett também Hackett e Hackett Vamos imaginar que os dois são cômplices Tipo isso Tá A gente ia encontrar o Chris Hackett no acampamento Em vez disso Não tinha ninguém lá E fomos atacadas por Um bicho É verdade E aí o policial apareceu Ah, essa parte é só um burrão Quanto que a gente foi bateringada Tipo, eu lembro dos Degraus e de Um cheiro de Pelo molhado Era do Ian Uma coleira de cachorro com o nome Ian Ian? Ian Acho que não foi um cachorro que atacou a gente Era uma coisa grande Tipo, sei lá, uma pessoa É, e fez um estrago em você Eu tô até surpresa De você não tá pior Eu lembro claramente De ver você sendo mordido Por aquela coisa E ele tá sem marca nenhuma O pior mesmo disso é que Laura, eu não tô com um arranhão sequer Exatamente O que? Ei, então, me diz uma coisa Você lembra que Antes da gente se perder Você se perdeu É, tá Mas antes disso Lembra que eu tava tipo Uau, olha a lua Tá enorme É da hora ver a lua cheia No meio da flamestra É, e você tava tipo É, não brinca, Max Isso rola uma vez por mês? Ah Sim, e daí? Tá, e daí? O que que tem? Lua cheia E? É E se Lobisomem Ah Vira, vira, vira Não Para Só tô dizendo Você sabe que existe Uma pequena chance de Ter sido um lobisomem Vira, vira, vira Homem, vira, vira Vira, vira Lobisomem Você perdeu Completamente o juízo Lobisomem Fala sério Que porra é essa? É, gente Vocês acabaram de ver A Abby sendo morta por um Qual é a graça? Eu disse exatamente A mesma coisa Tá bom Você tem alguma coisa melhor? Sei lá, zumbis? Alienígenas? Dráculas viajantes do tempo? Eu iria agressiva Mas você que sabe Você que sabe Você que sabe Bom, calma Ryan, né? E? Vocês querem respostas? Eu tenho respostas Se me interromperem Eu não falo Pronto Foi agressiva Inclusive Você tá vendo Que ela tá Tipo Com uma marca Enorme aqui E o tapa-olho Ela foi arranhada Só arranhada E o olho arrancou Essas merdas Se você for ferido Ferido por um dente Arranque o membro Imediatamente O que? Caramba Viu? Ela tem até um poema preparado Poema Com um dente Com um dente Com garra Isso é maior do que vocês imaginam Me deixem terminar Depois vocês podem decidir Se acreditam Eu não ligo Não vai mostrar pra gente Gente Eu queria ver Ai gente que agonia Meu Deus É isso aqui é a parte do plot Do jogo né Tipo assim Eles tão explicando o plot Que horrível Eu conversava bastante Com o Max Sempre que eu podia Sobre o que aconteceu Naquela noite Era como trocar teorias Da conspiração Falava do policial Do acampamento Do acidente Da floresta Da coisa do porão Do que aconteceu com o Max A gente repassou Tudo isso Várias e várias vezes Mas Nada daquilo fazia sentido Que horrível gente Nossa A gente só sabia Que tinha que fugir Isso mesmo Eu vou fazendo O flick-flicção Mas ele não se transforma Toda noite Eu tomei perdido Então É Né Pelo visto não Dece uma vez ao mês Olha a cada 15 dias Eu não aguento mais A cada 15 dias Não é tão ruim Devem estar comendo A mesma coisa No acampamento Não olha Eu não aguento mais Ficar aqui Ah Ah É essa parte é horrível A gente tem que fazer Alguma coisa Tem que sair daqui Precisa de um plano Você sempre diz isso Mas já faz semanas Então Nossa Grossa Isso não está ajudando Em nada Max Você está esquecendo Uma coisa O que? Só um detalhezinho Bem pequenininho Eu posso ou não Eu posso ou não ser a porra De um lobisomem Laura Fala baixo Por que? O que a gente pode fazer? Vamos correr pro pôr do sol Até eu parar e Me transformar num monstro horroroso E te matar Depois te comer E depois correr sozinho Pro pôr do sol Com a sua carne presa No meu dente Laura Tá legal Tá legal Tá Para Um problema De cada vez Tá A gente não sabe O que está acontecendo De verdade A gente não vai saber Até dar o fora daqui Tá bom Eu acho que na verdade A gente tem duas opções Tentar ser legal E trazer o cara Pro nosso lado E aí Ele vai soltar a gente? Ou A gente pode tentar Pegar ele desprevenido E fugir Eu ia curiosa Sério? Tá bom Beleza Mas como? Eu não sei Nocauteando ele? Não Laura Você sabe que isso É coisa de filme, né? Hum E de jogo Se bater na cabeça De alguém É capaz de Matar Ou deixar com um dano cerebral Ela não vai ser só Nocauteada Bom Fazer o quê? Vamos matar É Bom reflexivo Não Calma Então A gente não vai bater Na cabeça dele Isso quer dizer Solicitação de amizade Pensa outra coisa Não Não quis dizer Que não devemos Detonar a cabeça dele Só que isso pode causar Muito mais do que Um nocaute Vamos Tentar o jeito Pacifista Primeiro Tá Beleza Como a gente faz Amizade com esse cara Se ele nem fala Com a gente Eu não sei Ele deve ter Um ponto fraco Uma coisa Que dê pra usar Tempo pra descobrir É o que não falta É Beleza Ai gente Que situação Né No total Putz E aí Manute Posso te chamar De Manute Por que? Por que? Pode Me chamar De policial Hackett Hackett? Que nem Em Hackett's Quarry Por que eu interesse? Só tô querendo saber A gente nem te conhece direito Então vamos continuar assim Ok? Hum Graça Manute Não tem porque Não sermos amigos Né Tenho no mínimo Sete Ixi Vamos sete Sério? Sete? Falta de cooperação Invasão de propriedade Direção perigosa Arrombamento Resistência à prisão Ameaça à vida selvagem Ameaça à vida selvagem Tá Mas tirando tudo isso Ok Ignore Olha Não tem por que Continuar desse jeito Por que as coisas Tem sempre que ser pesadas assim? Ah Já entendi tudo E isso não vai rolar Vocês acham que vamos ser amiguinhos E que eu vou deixar vocês saírem daqui? Vem pensar Cusão Max A gente sabe o que rolou Sabe que o Max é um lobisomem Noo A lua cheia daqui a alguns dias E aí? Não senhora Não sabem metade Sabemos Sabemos tudo Já é verdade Véi Ah Eu disse Tire as roupas agora Porra Vai se fuder Pra trás Tira Max O que tá acontecendo? Ai Fica longe dele Porra Vem cá Me larga Senta aí Para de resistir Você disse que queria ser veterinária Esse é seu estágio Nossa Ai Caraca Você não vai acreditar Até ver com os próprios olhos Então pede com jeito da próxima vez, cara Caralho Cara, caralho Pé Pode falar Qual é a sua posição Câmbio Tem, gente Tem Só tô terminando as coisas aqui Pede ajuda Será? Assim, eu pedi Não sei lá, você que sabe Eu pediria Eu pediria Eu pediria Por mais que não adiantasse nada Olha Vou dizer Não vai ser bonito Relaxa Eu volto de manhã Eu não aguento a boquinha dele Você vai ficar bem Só não chega em perto Ele fica com a boquinha de pato É muito bom Ah, só não chega em perto É, ué Assim que ela perde o olho Acredito que sim É Tadinho, velho Tadinho, velho Que bad Nossa Ele deve ser transformado bem no final da lua cheia Por isso que ele ficou um tempão sem transformar de novo Vou o quê? Compaixão Calma Calma Eu pedir informação Eu iria pela compaixão Por isso ele ficou sem olho Sem cabeça com a Hebe, né? É Compaixão não tira na porra do Nick Acho que é melhor eu ficar longe Max, eu preciso te ver Lá vem Isso aqui é perto o bastante pra você, sua puta Eles ficam agressivos antes de se transformar, né? Tá rostando já Mano, que doido Agora ele vai ficar peladão Mano, caraca, que horror Ele explode a pele Véi, que horror Ah, é assim que ele ficou sem olho Mas não, tá no peso? Ele arrancou Caraca, que horror Vai mostrar agora, aí, ó Tadinha Tadinha Arrancou o olho dela Ai, que horrível Tomou tudo, tá aí? Lembra de um monte de remédio? Ah, não é a mesma É porque não é o Hackett Square, né? Ó, para de tentar mal pra dor rápida Ai, que agonia, gente Ah Tchau Percepção de profundidade Ah, ela foi pra cadeia e se prendeu lá, né? É, acho que ela não tá presa, né? Já ela tá aí Vamos ver o que aquele maldito policial tá escondendo Hum Agora foi eu Uh Deixa eu vir aqui pertinho Ai Susto É, não é melhor você ficar aí, não Eu assustei também Agora eu vou tá pra cá Nossa, gente Quando fica muita neblina Muita fumaça Fica muito bugado Ah, rapidinho Aham Deixa eu olhar a carta Uff Aqui, ó Nossa, a gente perdeu tudo Pra gente 6 de 22, nossa Nossa Ah, o mundo Geralmente os caminhos dos viajantes são diretos Mas nem sempre é tão simples Às vezes eles estão ligados aos caminhos de outros Compaixão acima da raiva Você precisará de amigos na sua jornada Só percebemos como as coisas podem ser perigosas quando caímos na boca da fera Ui, na boca da fera Gente Opa Esse jogo Alhatsang Ai Ele foi pra um lado que eu não imaginava, viu? Aham Nossa, sendo muito sincero com vocês Não imaginava real O carro Opa, tarô Que doido Ah, então a gente pegou mais de duas cartas Sim Dá pra pegar então mais de duas cartas? É Ah Nossa, a gente tá sendo uma burrona Quer dizer Às vezes só agora no final Acho que não, amor Mas bem, né Aqui uma potinha Trancada Tadinha Eu vou ser delaranhada Tá doendo Acho que ela foi infectada então Não Não foi dente Foi unha Ah, e tudo bem É, unha tudo bem Trancada O que ele esconde? Vamos descobrir Pera, tem um rato de sangue Vai Ó, dá pra você continuar aí pra aquela porta É, aqui tem que vir Que eu acho que é o banheiro na verdade É o banheiro que ela veio, né? Eu acho que tá sujo de sangue porque é o olho dela Abaixa Ó, gira a câmera e abaixa Eu achei que ia ter uma ação, ignora Não Banho Não tem nada Então Eu Fiquei tão tenso Ah Que eu rasguei Minha blusa Você rasgou sua blusa? Rasguei De emoção? Eu tava tão tenso que eu acabei descosturando a etiqueta dela e abri um buraco na minha blusa, gente Seidadinho A blusa que sofre Todo otário Eu acho que tu foi aí Trancada Ah tá Óbvio Mas eu não vou deixar o Max É melhor investigar ou Eu posso voltar pra cela e esperar, não é? Claro que não Claro que não A gente vai subir as escadas Vou subir Aqui ó Ó Eu tô extremamente curioso Principalmente porque eu sei que A explicação disso tudo vai me deixar com ainda mais raiva Eu tenho que descansar logo Por deixar a Abby morrer de graça Né? Total Ai Não vou superar nunca, gente Deixa eu vir na foto aqui, que tá bem peculiar 65 A matemática tá boa, hein, minha filha Ó Felim da mames Nossa senhora Teve festinha aqui, né? Que porqueira, olha É festinha, tipo com feto Ah é? É Feito aniversário É só aquilo lá então que tem aqui? É, não dá pra ir em mais lugar nenhum Exibir texto Parabéns, filho, viva 56 anos, hein Como o tempo voa Você é um bom garoto, Travis Travis Feliz aniversário Com amor, mami Agora eu entendi porque a galera chama ele de T Senhor T Senhor T Aqui Mano T Mano T Tem uma outra portinha ali, ah Tem? Eu acho, aqui no cantinho Hum, legal Ah, só que não dá pra ir E por aqui Opa, tem muita coisa aqui em cima Ah Ah O escritório do senhor T Do mano T Olha essa música de tensão, gente Ai Calmante, olha lá Calmante de besta, né? É O que tem escrito? Hum, boa Boa Apagar ele de volta Tá, mas eu vou vasculhar mais um pouco Ah, tem mais coisa pra ver ali, né? Aqui, ó Full Moon, lua cheia É, isso é um jogo de lobisomê então, gente Não estava esperando o divindade É Por que tem sete de julho? Ah, eu tenho que me deitar Então, eu acho que isso foi uma Uma dica pra... Já terminei de ver tudo que tinha que ver É tipo isso Mas eu vou dar uma olhadinha nos cantinhos Porque vai ter cartas de tarot É porque tá tudo bloqueado Eu acho Aí o ângulo muda, né? É, exatamente Ah, esse jogo safado Mas não tem, não Eu amei Sede de julho Tem como pular? Acho que ela nem deve saber que data é Sabe tipo Ai, ah, sete de julho Tá escrito lá birthday Bears Bears Bears, ui? Não, bear, beers 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 Beer é de cerveja Beer é de urso Pois é, acho que é de cerveja Aniversário da cerveja Isso Ah, é mesmo? É aquelas cervejas que... Envelhecidas? Que nojo Ai, que nessa Cacau! 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 Miau! Cacau! Opa, aqui é o que? Ah, tá É a celas É a escada pra celas Quer dizer, já é a celas no caso Vou ficar aqui a bonitinha Ah, tá O texto Ah, já leu né? Beleza Ela leu pra gente Ela leu Facilitou a nossa vida Agora aqui Isso aí Ah, pra esconder a seringa De novo Esconder a seringa Aaaah Não tô conseguindo Pronto Nossa O ai estava escondido na bala É A cara dela Arrasou É, uma boa Ou não né, porque às vezes se estivesse comigo seria mais fácil pra me defender Não sei Não sei, vamo ver Eu acho que foi uma boa ideia ter escondido Eu também acho Eu vou mimir E dormir Ah, a gente terminou de explorar tudo Já fiz tudo? Eu acredito que sim Ai, eu tô com muita dó dela, tadinha, velho Olha o tanto de coisa que ela passou, velho É Ai Onde ela acordou? A cara, toda porrada dele Eu podia te perguntar o mesmo Por que não fugiu? Hummm Eu vou ser determinada A gente tem umas coisas pra resolver Como o que? Como você me contar exatamente que merda tá acontecendo aqui Porque eu contaria Porque eu tô envolvido nisso Porque eu podia sair pra casa agora É Mas eu tô aqui Porque eu quero ajudar o Max E talvez possa te ajudar De costas, mãos na parede Ai ó É sério isso? Ainda bem que eu não tô com seringa Ainda bem que eu não tô com seringa Ainda bem que eu não tô com seringa É muito eu, gente Vamos ter um café Que isso? Mano, esse mano T Esse mano T Tá loucaço Vou passar um café O que é isso? É uma lição Assiste Pra controlar Dezesseis horas, dia vinte e nove Nossa Você limpou muito bem Eu digo O olho O buraco do olho, né? É mais difícil do que os livros fazem parecer Principalmente se ninguém tá ajudando Você é a médica? A médica De animais E não Eu não sou E Provavelmente Nunca você Estamos presos aqui pra sempre Sabe Só porque você sabe Não quer dizer que você saiba Que frase confusa Pelo amor de Deus Eu não sou Isso não é o que parece Ah, ok Explica Você vai ter que explicar melhor Tá legal, escuta aqui Você e o Max estão tão encrencados quanto eu A minha família Não queríamos machucar ninguém Só queríamos sobreviver como todos Entende? Não muito Vamos acabar com isso de uma vez por todas Nós? É Nossa Eu iria em curioso Porque ele tá me contando as coisas Será que vai acontecer? Ó, você que sabe Eu iria no curioso Ah não, vamos curioso Vamos Como a sua família tá envolvida? Minha família Tá bem lá no fundo de um poço Ah Gente, eu tô 100% ela A família é a coisa mais importante do mundo Mas se toda a sua família Sabe Tipo Se todos os seus familiares decidirem pular no fundo do poço e ficarem Pendurados por uma corda Como alguém vai conseguir tirar todos eles de lá? Não dá Se tentar puxar essa corda vai acabar no fundo do poço com eles também Meu Deus, cara Que adianta fazer isso Tá, então você Tá na parte de fora Do poço com a corda E... Isso Achei que fosse óbvio Ela tá certo, só que... Deixa pra lá Vamos ver se você é tão esperta Informação Ai gente, que homem nojento Pelo amor de Deus Tá, mas como assim? Dê aí Ah Se vira Quando a lua cheia ao Zenit chegar A fera interior a carne romperá A carne romperá E as presas que respiram serão assoladas A fera nada teme, exceto águas claras E se tal maldição recair sobre você Comprata e elimine O primeiro a morder Enquanto o luar não se apagar Acabe com a fera a lhe amaldiçoar E você não será mais assolado Pois o brilho da lua estará ao seu lado Então tem que matar quem mordeu a pessoa É Continua lendo Não vou pegar arma não Certeza? Certeza Eu ganho a confiança dele Sei lá que confiança é essa Mas beleza Se você for ferido, ferido por um dente Arranque o membro imediatamente Só assim as almas se salvarão E o brilho da lua não trará infecção Já começou a entender? É isso, eu já sabia né? Não tem muito o que entender E... Olha, tá uma merda Por que fazer isso rimando? Fica bonita Eu não sei Mas é o que temos pra começar Mate o lobisomem que te mordeu E você será curado Tem que ser com prata E na lua cheia Então aquele cheiro não tem janta de nada Se você matar ele com ênfase no se Eu só quero curar o Max Não é tão simples quanto pensa Eu iria no confusa Pra tentar entender a história dele Por que você não matou o Max? Acho que em relação a família dele Ou o Max mesmo Vamos ver se foi o Max ok Se você sabia disso tudo Por que não matou o lobisomem no abrigo quando você teve a chance? Não é tão... Eu... Eu... E quando... Tão simples? É então Não é fácil acertar eles Eu tava tentando proteger vocês Ai... Não... Eu vou... É incentivador assim E qual é o nosso plano? Bom... É ai que eu quero sua ajuda Eu? É Você é estudada? Oh meu Deus Sai esse Daddy velho Eu ainda nem comecei Pra que sequestrar e não falar nada até então? Meu Deus Esse lobo branco na lua cheia há tanto tempo Que achei que ele nem existia Talvez isso não importe porque Pode ter outro jeito Pode crer no que quiser Mas tem que ter uma ciência E disso você entende? É Oh Passa um tempo pensando nisso tudo Eu volto de manhã Viu bastante? Mulheres pegam a infecção? Se são infectadas? É Pegam Pegam Eu acho que... Eu não ia acreditar em nada do que ele disse se... Eu acho que eles falam homem Se eu não tivesse visto aquilo Se eu não tivesse visto aquilo No sentido homem e ser humano Entendi Não homem... 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 Acho que é homem e ser humano Resignada Tipo não tem porque Tipo assim mano Você sabe o que... O que aconteceu... Você sabe tipo assim Você sabe o que ele falou É verdade E ele foi sincero Eu acho Eu acredito nele Então quer dizer que agora você confia nesse cara Eu não disse isso Eu disse que eu acredito na... Isso História do lobisomem Não nessa coisa de ciência Eu não sei o que ele quer Ele é o policial que sequestrou a gente Laura Melhor tomar cuidado com o que esse cuzão diz Tá... Foda-se Ele teve a chance de arrumar isso Vambora resolver isso tudo sozinhos Laura? Não Laura Deixa o cara aí Deixou a namorada dela? É... Por quê? Se eles forem juntos ele vai estar sombrando pra matar ela É... Foi assim que a Abby morreu Para... Tá muito feio? Não Tá bem feio Os dois são bons É... Eu vou não resignada Eu iria na empática Não é como se você pudesse ter feito alguma coisa pra impedir Você não tava no controle É ok É bom também É... As duas são boas Né? Não Né? Ou tava Você... Não tava no controle? Claro que não Porra O que que você quer dizer com isso? Eu só tô tentando entender as coisas Só isso Eu não quis dizer nada Ah pronto Ah pronto Ninguém consegue ter uma conversa normal Decente Para Eu sei que eles estão aí Quem? Os monitores que não apareceram Como você descobriu O Bob neguí Ele falou que você descartou um carro abandonado Aí eu só deduzi o resto Briga de Deris Merda Por quê? O que você acha Chris? Caralho Travis Eles ainda estão aqui Eu sou horrível Você que foi morder um velho com a Skiboy Ele é um lobisomem É por isso que ele não matou 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 o lobisomem que mordeu Caraca Fiquei tenso Fiquei tenso Por favor Bum Se tivesse feito o seu trabalho eles não teriam chegado ao acampamento naquela noite Já pensou nisso? Ah Por isso Já pensou nisso? Gente Caraca Que foda São os dois irmãos brigando Caraca Vamos pro escritório Melhor não falar aqui Acho que um pouco tarde demais na verdade É depois falou tudo, expôs tudo Dó do caralho Max O que é? Por isso que ele se prende no porão Por isso que ele se prende no porão Por isso que ele tem um porão O sapão E daí? Com o Chris Hackett Isso Grita man, grita mais Verda Isso Isso mesmo Ele que mordeu você Ele é o lobisomem Max Foi o Chris Hackett Que te mordeu lá naquele abrigo de tempestade Doido Puta merda Mas Quem ia adivinhar? É, não tem como Eu acho que Pensando agora Eu ia Oh Agora tudo faz sentido Por isso o carro do Chris estava no chalé naquela noite É verdade O Travis estava protegendo ele Por isso ele seguiu a gente E não matou o lobisomem no abrigo de tempestade Porque é o irmão dele Porra, meu Deus É tão óbvio Se o senhor Chris me mordeu, então Não tem cura? Não tem cura? Não tem que fazer Pois é Tem que matar ele Vamos te salvar assim Caraca Que doido A seringa Uh Uh Eu vou pegar a arma do Travis E a gente mata o Chris Mano Falou o que vai fazer Esse plot Socorro Tem que ajudar a Laura 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 Eu tô chocado Laura Você tá bem? Que porra Da seringa, né? Que merda é essa? Laura Quake time Que luta Provavelmente, né? Hehehehe Quem com ferro ferre Com ferro serra ferrido Exatamente, fere os corações. Otária! Muito bom. Ainda bem que eu guardei essa seringuinha. Oh, e se tu não tivesse a seringa, hein? Não ia conseguir. Será que a gente ia descobrir o plot? Porque ele ia descobrir a seringa e ia ficar puto contigo. Opa, não peguei a arma. Não, mas ele vai soltar o moço, o Max. Não é melhor ficar preso, não? Eu já tava achando que você tava doente. É, talvez eu devesse fazer faculdade de teatro. Atriz, minha querida. Atriz, ela. Ai, que bonitinha. Melhor ir, embora antes que ele acorde. É, eles não conseguem se ver há meses, né, de cozinha. Meu Deus. Ai, amei, gente. Que delícia de plot. Nossa, achei muito doido. Achei muito doido. Esse negócio dos irmãos e do Chris. Eu não desconfiava, eu não desconfiava que ele seria um lobisomem. É, não. Jamais. Eu tô pegando essas coisas. Tem que ter bala de prata. Ele deve ter por aqui. Muito legal. Ei, tem isso. Que que é isso? Não sei. Pensei em ter ouvido alguém. Tem uma outra coisa também. Tem. Não, eu tô ouvindo. É a prata. Oh. Eu não vou atirar agora. Tá vindo de trás daquela porta. Não é momento de atirar, né, gente? Eles fizeram isso com a gente. Uh. A de todos. Uh. Ela tem a chave. Ah, legal. É porque ela tirou do cara, né? É, vamos descobrir o que que tá acontecendo aí, gente. Ai. Então, tem aquela premonição da Laura, né? Dela tirando, né? Aham. Que não é pra atirar. Bom, aí vai de você, na verdade. Mas tem aquela premonição que ela mata o Jacob, na verdade. É, não tem ninguém. Então o Jacob não tá na cena. Mas que burra. Mas tem a bala. Tem várias coisas. É o que ele faz. O que é isso? Cartuchos de escopeta. Ele carrega elas com prata. Era onde ele tava o mês passado, caçando. É, acho que eu não vou mais precisar disso. Ei. Percebi que estamos... Livres. Bonitinho. Não enquanto o Chris não morrer, estou ansiosa. Ansiosa, eu também. É. Não, Max. Não estamos livres enquanto o Chris não morrer. Eu acho que não temos muito tempo. Eu sei, tá certa, mas... Vamos aproveitar essa vitória, ok? Vamos. Vamos. A gente comemora quando acabar. Vamos direto pra Hackett's Quarry e acabar com isso. Essa noite. Gente. Sabemos que ela matou uma irmã então, né? A menina. Ah, foi ela, né? É. Possivelmente era lobisomem também. Família lobisomem. É, jogou na água da piscina. Cara, e os outros caçadores, hein? Agora eu estou muito curioso pra saber os outros caçadores e essa voz. É a... Tem uma coisa mística aí além do sobrenatural, não tem? É, entendi. Do lobisomem. Tirando o lobisomem, que também é místico, né, gente? Com certeza. E aí eu vim pra cá. Pro acampamento. Eu deixei o Max na ilha. Parecia o melhor lugar cercado de água e tudo mais. Acabou. Essa é a história. Tem umas coisas aí, né? Uma pergunta de cada vez. Pera aí. A ilha, tipo, a nossa ilha, aquela lá no lago? Aham. É, por quê? Porque o Jacob correu pra lá, atrás da Emma, e ainda não voltou. Nenhum dos dois voltou. Ou seja... Ah, merda. O lobisomem que tava lá... É. Era o Max, né? O nome dele, Max? Eles não estão lá agora. Ela viu eles? Cara... Ai, gente, eu não lembro mais o que aconteceu. Eu vou na honesta. Deve ser tranquila. Não, eu vou na honesta. Bom, se eles foram pra lá, agora não estão mais. Porque eles morreram. O que você tá falando? Eu não vou desenhar pra você. Voltei de lá agora e não tinha ninguém, só um lobisomem. Ah, tá. Aqui é o Max. Ah, porra. É, ótimo. Tudo o que eu sei é que eu tenho que fazer isso. Matar o Chris Hackett antes que seja tarde. Doido. Depois que vocês me viram na piscina, depois que eu atirei no... Chris... Eu voltei pra ilha esperando que o Max voltasse ao normal. Mas... Uai, atirou no Chris? Então isso aconteceu. Gente... Nossa... Esse aqui é o episódio dos plots, hein? Mano... Nossa, gente. Eu vou admitir pra vocês. Eu tava achando o The Query um terror muito bobo. Aham. Mas depois desse plot, eu voltei a ficar interessado na história. Deu um plot que foi muito bom. Ah, voltei mesmo. Nossa, eu tava esperando uma outra coisa de The Query. Ele me apresentou outra coisa. E agora eu tô tendo uma outra versão do jogo. Agora eu posso falar. Tô investido na história de novo. Porque ela me perdeu um pouco aí nos últimos dois episódios. É, não. Agora o plot, acho que salvou bastante. O plot foi... Nó. Gostei. Toda essa questão dos lobisomens e tals. E o jeito de dar cura também, gente. Vai entrar em muito dilema. Olá. Vixi... Olha ele aí. É o Max. Corre. Corre, minha filha. A caçadora de lobisomem. Laula. Pula na água. Caiu em cima dele. Laula. Vai cantar muito da baleia. É, minha filha. Ah, essa é a visão deles. Tipo a visão dos windigos. É, dos windigos. É isso mesmo. Nossa, chega mal, hein? Pelo de óculos. Igual aos windigos. Wind é calor, né? Por movimento. Ah, tá. Mas o windigos é tipo um Kinect que detecta esse movimento. A música. Me explica por que dessa caralha dessa música estragã... estragando... minha dicção... e o terror do jogo? Feio, meu Deus. Pra que tocaria na grande no meio do... da tensão? Do novo disc angelical? Ah, gente. É nisso que o jogo me perde, sabe? Não era o Chris. Ah, entendi. O homem era Kaylee Hackett, a filha do Chris. Kaylee Hackett. Seja lá no que eu atirei, não era uma garota. A não ser, eu acho, que tenha voltado ao normal depois. Ah, tá. Quando eu fui pra ilha. Entendi. Peraí, então... como é que o Max não te matou lá? Ela foi mordida! Eu vou esconder porque eu não vou querer me matar. Vou esconder. Ele tentou, mas eu corri. Ela foi mordida. Guarda essa alma. Mentira! Ah, merda! Nossa! Morri! Não temos muito tempo. Se falar... Se o jogo não vai jogar com ele, eu vou tirar a arma da mão dele. Tirar a arma da mão dele. Ah, é agora que vem a premonição. Mas a gente só vai descobrir o que vai acontecer no próximo episódio, se vocês estão curtindo. Não esqueçam de deixar o like, é muito importante pra gente, importante pra avaliação do vídeo. Beijos, obrigado. E a gente vê vocês num próximo episódio. Eu fui! tarde Rioaco. Tchau. Não esqueçam dei безardom glory. Há Zukunft. Tchau.